Música Olá pra todo mundo, eu sou o Cor E hoje a gente vai falar de Final Fantasy 5 Esse jogo que começou lá em 19... Aaaaaah Aaaaaah Mas isso aqui... Aaaaaah Onde eu tô? Por que eu tô no quarto do... Senhor, senhor Wilson Que raio você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto Por que você me trouxe aqui? Eu? O que eu fiz? Eu tô aqui fazendo minha review sossegado Você aparece do nada Ah, tá Eu apareci aqui por pura magia Uuuu Você que veio parar aqui Que seja, agora me leva de volta Você me trouxe aqui Eu tenho filmes ruins para assistir Você teleporta na minha casa Você chega do nada E você vai ficar reclamando ainda E eu teleporto Como que eu tenho o poder de teleportar E cair no chão igual um otário Você é o senhor Wilson Você tem todos os poderes da edição Uuuuuh De onde você tirou isso? Ah, do... Aonde mais eu tiraria? A condom é contra-ataca Uuuuh Uuuuh Vai, senta logo aí Uuuuh O que que você tá fazendo aí? Ah, sei lá Eu enjoei de jogar E ia ligar a tv Isso é um filme do Final Fantasy? Isso... Isso é exatamente o que eu ia assistir lá em casa Isso quer dizer que vamos fazer essa review Juntos Tudo bem, eu não sei nada de Final Fantasy mesmo Ok, aquela velha história Um jogo faz sucesso E BAM Fazem um filme medíocre apenas para pegar carona com o sucesso do jogo Nem preciso citar exemplos, né? Mario Bros, Street Fighter, Resident Evil E até mesmo Tom Raider E no seu canal os microfones sempre aparecem? Eles sempre aparecem Sempre Ok Mas em 2000 algo que poderia ser promissor surgia Vindo de uma das empresas que mais estavam fazendo sucesso na época A Squaresoft que bem antes de se fundir com a Enix Milhava os outros jogos com os melhores gráficos do mercado Melhor história e melhor desenvolvimento e desempenho Com seu querido Final Fantasy E eis que eles anunciaram Final Fantasy Spirits Within E grande promessa de salvar os filmes baseado em jogos na época Só que não Eita, por que não? Porque é um filme de RPG e eu não suporto jogos RPGs Ah, vamos lá, não tem tanto RPG ruim assim Fire Emblem é um bom exemplo disso É, Fire Emblem é um dos meus jogos favoritos sim, no final das contas Porém, é um filme e filmes não conseguem ser fiéis aos jogos Ainda mais RPGs, tem bastante conteúdo Calma, meus amigos Vamos ver primeiro, que aí depois a gente pensa nisso Ok, começando o filme Temos uma mina no meio de um deserto Feito de água Isso é meio que um estilo pro filme É a Squares querendo impressionar Olha o detalhe do olho da mulher e tal também E esse fundo aí, hein É bem detalhadamente vazio Até que algo se aproxima e Ops Era apenas um sonho que estava sendo gravado Isso é... Inception? Ok Isso... Isso... Isso é Mass Effect Estamos assistindo um filme de Mass Effect Ó, é, os produtores eles se inspiraram bem nesse filme pra fazer os coisas do Mass Effect Sério? Sim, eles já fizeram várias entrevistas falando isso Inclusive eles colocaram nesse Mass Effect deles aí Ó, poxa, mas Mass Effect é um jogo tão bom e... Oh... Então pousamos numa Nova York apocalíptica, é? Um cenário nada comum em Final Fantasy Mas o que que tá acontecendo? Por que que esse deve estar assim? O que que tá acontecendo? Eu sei lá Mas esse visor lembra a Metroid Prime Sério mesmo que esse filme vai me lembrar de tudo Menos Final Fantasy? É, não vamos entrar nesses detalhes Porque sério, olha isso aqui As propagandas da Pepsi Sony Mastercard E até da Squaresoft Ah, então, né Tinha até um prédio da Square Tá no Japão Tinha que tá em Nova York agora Tô vendo essa zoeira, hein, Square Dominando o mundo aí Estão dominando, então Não estão fazendo um bom trabalho A cidade tá, ó Um lixo E... Ah, moça Obrigado por atirar essa parada na tela E me cegar Então vemos uns inimigos do filme Uns bichos transparentes estranhos aí E a moça Que ainda não sabemos o nome Sai correndo E então aparecem os soldados Que tiram gelatinas de limão no chão Pra amortecer a queda Por que eles não usam paraquedas Como todo mundo? Sério que no futuro Eles vão usar geleias Pra amortecer as quedas? Vou fazer comida de airbag também Killzone E Gears of War Esses soldadinhos lembram Os soldadinhos do Killzone E Gears of War Ok Então vemos que a moça aí Quase se matou na cidade Por causa de uma ervinha verde Irresidentível É ver, ela estava com o HP baixo Algo me diz que Final Fantasy seria assim Se fosse algo feito pela Capcom Certeza Bom Eles conseguem fugir E finalmente conhecemos o nome da moça aqui Eu sou a doutora Aki Ross Aki Ross? É esse o nome dela? O nomezinho memorável É tipo Aki Ross É como se Ross fosse o nome de uma pessoa Saca? Aí você fala Aki Ross Vem aqui, vem Nossa, parece o nome de cachorro Então vemos que aki Ross Já conhecia esse Grey aí Que parece mais o Chris Redfield Interpretado pelo Ben Affleck Chegando em casa Eles precisam ser escaneados Mas descobrimos que aqueles monstros Eram espectros E o Capitão Redfield aí Está infectado E vemos uma cena tensa Dela tentando matar o bicho dentro dele Corey, me explica O que diabos ela está fazendo? Ah, eu não sei Ela está brincando de Trauma Center Num Game Sfera E está todo mundo tenso por isso Saudades quando a gente usava Heel Ou Ezuna Ou Kuri Para restaurar a vida de alguém Né, senhor filme de Final Fantasy? Não entendi nada que você disse Yahoo Sério mesmo Eu não faço ideia do que acabou de acontecer Era para eu ficar animado com esse feito? Corey, o que acabou de acontecer? Não tenho ideia, cara Não tenho a mínima ideia Agora descobrimos um pouco O que está acontecendo Aki Ross E o Dr. Carequinha Eu também chamado de Sid Espera aí Quem é Sid? É, Sid aí Era para ser uma referência Dos jogos mesmo Quase todos os jogos tem um Sid E geralmente ele é f*** Ou luta Ou é um aviador Ou um ancião Mas esse aí Ele é uma p*** Tão velho Tosco Que nem está escrito certo Que o nome dele é Sid com S Enfim Os dois aí estão tentando Coletar alguns espíritos especiais Que são a chave para a vitória E sabemos também Que nesse universo A Gaia realmente existe Gaia? Aquela moça de cabelo azul Do Capitão Planeta? É... É quase isso Gaia é como se fosse a Terra O espírito da Terra Isso é até o nome do planeta De Final Fantasy VII E tem em Final Fantasy IX também Doutor Sid Lembra do que aconteceu com o Galileu? Eles o prenderam Porque ele disse Que a Terra não era O centro do universo Sério? Sério mesmo Que ele fez isso? Sério? Que em 2065 Não tem um santo lugar Para ele guardar Não A pesquisa dele é mega importante Ele vai Ah, eu vou destruir aqui Porque não Ninguém pode descobrir Meu Não tem nenhum lugar Para ele salvar essa pesquisa Poxa Se não é importante Por que não salva Tipo num pendrive Ou algo do tipo? Não faz sentido Bom, enquanto isso Aquele cara chato do Titanic Lembra dele? Está querendo explodir o meteoro Que caiu na Terra E trouxe esses espectros do mal Porém o doutor careca aí Não quer que ele atire no planeta Pois isso pode matar Gaia Assim Matando a Terra Aí que vem Uma revelação A Kiroz Meu Deus Que nome escuro Ela mostra que tem um bicho Vivendo dentro dela E todo mundo entra em choque Legal, né? Olha só Tem um bicho morando Dentro de mim Que nojo Mata essa coisa, velho Não Ele é meu Meu bicho em estimação agora E o nome dele é Jimmy Ok Então a Kiroz Sério Esse nome é muito ruim Ela vai para um elevador Escanear a cidade A procura do sétimo espírito Cara, você reparou? Olha que cena mais Playstation 1 Sério Sabe aqueles CG's de Play 1 Que só o negócio mexia E o resto da fase Totalmente estático Parecendo uma foto? É que é verdade As cenas das lutas 3D Do Mortal Kombat E a animação Tem mais movimentos que isso É isso que você vai ficar fazendo Referências no seu próprio vídeo? Ah, ué É assim que eu trabalho Com memes E referências Com mais papo entre os dois A doutora conta Onde estavam os outros Seis espíritos especiais A maioria animaizinhos Como um peixe Um passarinho, etc Mas uma estava numa garotinha Morrendo no hospital O que criou um baita Clima romântico Aí pro capitão Daí em cima da doutora É, não se pode vencer todas Depois disso Vemos outro sonho da doutora Inês tem uma guerra Entre alienígenas Mas aí eles param Olham pra ela E ela cai Tô prevendo que esse é o tipo de filme Que vai falar tudo Aos 45 do segundo tempo Viu? De novo Nisso eles saem Pra ir buscar O sétimo espírito Que estava em organismos Unicelulares Dentro da bateria De um soldado morto Uau Que forçado isso, hein Enfim Eles são atacados Pelos bichos transparentes Do Bald Harvest E vemos que os espectros Comem os espíritos As pessoas E isso me lembra muito Geist do Gamecube Tem que parar com essas referências Não, cara A doutora levou um tiro No meio da treta Pois o cara que é claramente do mal Mandou matarem os mocinhos Pô, o cara tem uma sala escura Esmaga folhas de árvore E ainda por cima Parece o cara chato do Titanic Era óbvio que ele era do mal Eles vão curar a doutora Mas preciso de alguém Pra ser um suporte espiritual Pra não morrer Não tiraram essa ideia Acho que isso é outro planinho deles Pro capitão dar uns pegas nela Ou sei lá Com isso ele entra nos sonhos dela E vê a guerra de Starcraft Ou qualquer outro jogo De guerra espacial por aí Até que se o planeta explode E um pedaço sai voando pelo espaço Seria isso o meteoro Que falaram no começo do filme? Bom, a doutora aí descobriu Vamos ver o que é Eu descobri Eu sei o que significa Sei o que os espectros são na verdade Poxa vida Não, cara Por que? Sério mesmo Que interromperam ela Sacanagem, velho Ah não, pô Tá Saca só A burrice O cara mal aí Vai deixar os bichos Do mal entrar Pra ele poder matar todos E o par de nível E virar o chefão Porque sim Já passou 50 minutos do filme E ninguém até agora O bom de nível Como que alguém o paria de nível Num lugar desses? Não, não, não Não é isso que eu quis dizer É que esse filme É do Final Fantasy Mas até agora Ninguém é o bom de nível Não fizeram quests Não apareceu nem um passarinho amarelo Não tem castelos, masmorras E muito menos espadas grandes E uma boyband japonesa Com espadas Até que pra quem não manja o Final Fantasy Você tá entendendo bem É, eu sei lá Bom, agora vamos descobrir O que a doutora sabe Ok, conta aí Saca só O meteor que voou do planeta deles Estava cheio de fantasmas De animais do planeta deles Que comem gente Enfim Sério? É só isso? Isso não tem nada a ver Com Final Fantasy É uma história genérica De invasão alienígena Primeiro Que isso é super ridículo Segundo Que isso é tão óbvio Que eu achei que Não seria isso Por isso É tão ridículo E terceiro Que isso é uma Arca de Noé Tecnicamente sim Bom, claro que o plano De upar Do cara malvado Aí falha E nisso Entra um monte de espectro Na cidade Matando Todo mundo Troféu Anda do ano Pra você Major malvado Sério Ele é muito burro Cara Tem até Vlog No filme da Barbie Que são mais inteligentes Que esse cara Calma Filme da Barbie Você entendeu? Isso nos leva pra cenas Meio que chocantes Pois vemos um monte de gente Inocente morrendo Tendo sendo comidos Pelos espectros Quando esmagados Por aviões E etc E algo tão desnecessário Não lembra nada Final Fantasy mesmo Parece até cenas De um filme Da série Alien Pô Temos até uma mulher machona Que lembra Veskis Pois é Na época que eu vi Essas cenas Eu não fazia ideia O que era Final Fantasy Então achei que era Algum jogo De terror futurista Pois Pô De onde tiraram a ideia De fazer esse filme Sendo as de ação futurista Olha isso Isso lembra mil jogos Menos Final Fantasy É bom Nisso os moncinhos Tentam fugir da cidade Numa nave Mas alguma coisa trava Então dois deles Tem que descer lá embaixo Pra consertar o problema É claro que eles conseguem resolver Porém o carinha dublado Pelo Guilherme Briggs Aí morre E a mina fica bravinha Oh Até que ela gostava dele Que cuti cuti Ha ha E ooooh Pois é Se você acessa sites estranhos Depois da minha noite Você sabe onde isso vai dar Nesse morre praticamente todo mundo Sobrando apenas o Grey A Aki E o doutor careca Que ninguém liga Enquanto eles estão no espaço Eles Ihau Pelo menos alguém se deu bem Nessa noite Pois é Depois deles se divertirem Com o amor em gravidade zero Eles descobrem Que o último espírito Está na cratera Do meteoro do mal Então eles vão descer lá Com esse carrinho Calma aí Tá me dizendo Que esse carrinho bobo Tem um escudo refletor E as naves grandes não Poxa Na cena do ataque na cidade O espectro passou Nessa nave grande Matou um piloto E esmagou um monte de gente no chão Ah eu fico p***o com um filme burro Calma Calma Tô tendo uma overdose Enquanto estão na cratera O major malvado decide começar a atirar Com a estrela da morte aí Meu Deus Quanto que esse cara vai ser realmente útil Os tiros do satélite Acabam matando o oitavo espírito Acordando uma espécie de Gaia alienígena É isso que esse bicho é? Parece mais um daqueles últimos chefões Do Resident Evil 5 Porém Eles descobrem que o oitavo espírito Estava esse tempo todo dentro dela E só descobriram agora porque 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 sim Porque é assim que funciona Agora vemos a cena mais hilária desse filme O major malvado aí Está querendo atirar mais e mais com o satélite Porém a arma está super aquecida E o sistema fica avisando toda hora que está sobrecarregado Mas como ele é Ele atira de novo e O satélite explode com som e tudo no espaço Ah que coisa linda É esse cara não fez uma coisa inteligente o filme inteiro Com isso o cinza aí está todo ferrado Ele está? Não parece Tudo bem que rolou uma explosão aí perto Por causa do satélite do locão lá em cima Mas por que ele está tão ferrado assim? E a mina aí está de boas? Não sei Eu também não sei por que diabos Ele tem que se matar Para os espíritos serem neutralizados aí E a gaia vermelha ser extinta Calma É isso? Ele se matou porque ele quis mesmo? É porque dá para ver claramente Que os espíritos passam da doutora Para ir até o bicho normal Então sei lá qual que era o plano desse cara Hum Né Pelo menos eles salvaram o mundo e... Calma Já acabou? Corey Que final sem graça é esse? Bicho Então é isso? Acabou? Ainda bem Bom esse foi Final Fantasy Espírito me fim E aí Corey O que você achou? Meu Deus Onde eles estavam com a cabeça Quando fizeram esse filme? Não tem nenhuma história marcante Ele é genericamente chato Final Fantasy sempre foi famoso Pelos seus enredos épicos E histórias marcantes E o vilão Tipo o X-Death O Kefika O Sephiroth O Kujo O Mateus A Ultimécia Até a Cloud of Darkness Tem mais profundidade que esse maluco aí Sério Esse filme Tem uma cacetada de coisas Que não tem necessidade alguma Tipo Por que a mulher viaja sozinha no espaço Sendo que a missão dela é mega importante Porque nenhuma party junto com ela Um grupo de soldados pra proteger Como qualquer outro Final Fantasy seria Eles nem parecem que são um grupo Nenhum deles se juntam pra fazer algo épico Só esse casal aí pra cima e pra baixo E o resto da galera é toda genérica Se não fosse uma duplagem brasileira Esses caras não teriam um pingo de personalidade Muita coisa sem sentido nenhum Como essa pesquisa mesmo A galera financiou o porquê Qual o motivo? Qual o argumento? Sendo que ninguém claramente acredita neles É só quando a treta acontece Que no final a galera começa a acreditar Eu sei que é tenso você desenvolver um filme de 90 minutos E que numa animação É baseado em um jogo do mínimo de 40 horas Mas olha só Na época tivemos Ghost in the Shell Por exemplo Que é muito mais curto E bem melhor explicado Muito mais bem feito Akira Que é outro exemplo de animação Uma história perfeita de um anime Bem resumido Em 1988 Esse filme não deveria ter existido Ainda bem que é o primeiro e último filme Dessa brilhante Square Pictures Uau Corey Você tá mesmo irritado hein Bom na minha perspectiva De quem não joga Final Fantasy Não é o filme 100% ruim O estilo da animação CG Era impressionante pra época Mas hoje ficou meio ultrapassado Os personagens são meio duros E os cenários parecem mais Com os de jogos simples De Xbox 360 A ação não é ruim Em algumas partes dramáticas Conseguiram me deixar tenso O que pesa mesmo nesse filme pra mim É a necessidade de tanta explicação O filme fica extremamente confuso Ele já tem um tema complicado E praticamente 80% dos diálogos São apenas explicações De como funciona isso E como funciona aquilo É o tipo de filme Que você não consegue explicar Do que se trata pra outra pessoa Pô Eu mesmo que acabei de assistir esse filme Mal consigo explicar direito Não temos muitos personagens aqui E apenas dois são memoráveis O que é dublado pelo Guilherme Briggs E o cara do mal Por ele ser tão hilariamente burro Agora analisando Como uma adaptação de jogo É Não tem nada a ver com Final Fantasy mesmo Esse é pior que o filme do Mario Nesse aspecto Certeza que isso seria um filme Aleatório Mas tacaram o nome Final Fantasy Pois era popular na época Finalmente acabou Na próxima vez você pega um filme melhorzinho Eu vou adivinhar que tava passando Uma preciosidade dessas Na televisão Ah eu sei lá Agora só me leva embora Vai por favor Mas como é que você veio parar aqui? Você errou Você que me teleportou pra cá Eu teleportei pra cá? Você é louco Não fiz nada Você acha que eu me teleportei sozinho? Você vai me levar embora? É claro você é o anjo Olá pra todo mundo Eu sou o Corey E se você gostou do vídeo Dê o seu like Porque vocês são pessoas bonitas E lindas e maravilhosas E dê o seu like lindo, bonito e maravilhoso Porque eu falo lindo, bonito e maravilhoso Quase em todo vídeo Não é mesmo? Porque o vídeo ficou Então dê o seu like Nesse vídeo Se você gostou Veja o canal do Sr. Wilson E continue vendo o canal do Corey Se você não conhece esse canal Se inscreva aí Porque é eu que tá mandando Eu sou o Corey E vocês são lindas, bonitas e maravilhosas E eu sou o Sr. Wilson E até a próxima Se cuidem Não Sim Não Sim Não Sim Não Porque as pessoas são lindas, bonitas e maravilhosas E você Você é um nerd Eu vou dando um favor Mas eu sou Eu não sei imitar Eu sei imitar Eu sei imitar Tá gravando? Eu sei imitar Eu sei imitar O Odeador Eu sei imitar O Corey Errou Eu sei imitar Que porra é essa? Isso não é uma imitação de Faustão É o Sr. Wilson Imitando um gordo genérico O E, O I, O I, O I, O I, O I, O I, O I A gente vê se trava na garganta. Fuck you, antes que a gente conhece a brigada de verdade. Falou pra vocês. Se cuide. Tchau, tchau.